A Maria Aparecida só estava esperando o chamado. Eu estava ansiosa, esperando a hora certa. Deu bem, né? Porque a gente precisa, né? Proteger, né? Ela faz parte do grupo de pessoas acima de 55 anos que começou a se vacinar nesta terça-feira em Anápolis. Em poucas horas de vacinação, quase 3 mil pessoas já tinham recebido a primeira dose do imunizante. Nove pontos estão disponíveis para a população cadastrada vir a pé ou de carro. Anápolis abriu também um cadastro para pessoas acima de 50 anos. A ideia é fazer um levantamento da quantidade desse público para, assim que cheguem novas vacinas, esse grupo possa se vacinar. O município hoje só tem doses da AstraZeneca. Coronavac e Pfizer estão em falta. Portanto, grávidas e puerperas que só podem receber uma dessas vacinas vão ter que esperar. Estamos aguardando agora um novo carregamento de AstraZeneca que deve chegar até o feriado. E também um novo carregamento de Pfizer, de acordo com o que está chegando em São Paulo agora nesse momento. Mais de 139 mil doses foram aplicadas nos moradores da cidade. O risco de um colapso no sistema municipal de saúde é considerado leve. Apesar da taxa de ocupação de leitos ter subido um pouco nos últimos dias. 59% das enfermarias estão cheias, enquanto nas UTIs esse número chega a 43%.